Anuncio a todos que na reunião de segunda-feira, por decisão de instâncias superiores e obedientes à igreja, nós decidimos cancelar a festa presencial. Teríamos missas online e permitiríamos que os fiéis pudessem vir até aos pés de Nossa Senhora. Eu sei que vocês podem dizer, os bares estão cheios, sim, parece carnaval até, os botecos estão cheios, sim, os shoppings estão cheios, sim, churrascaria cheia, sim, mas diante da grandiosidade desta festa, que agrega quase 500 mil pessoas em 15 dias, qualquer protocolo que nós fizéssemos seria impossível cumprir. E a partir daí, doutor Leonardo, doutor Fernando, os promotores que estiveram comigo esta semana, a Secretaria Regional, padre, o senhor contrata 10 jovens para trabalhar na fila, um deles contrai a Covid e morre, ocupa de quem? Do padre Márcio, da igreja. Alguém, Romaria, pega a Covid e morre durante a festa, ocupa de quem? Do santuário, do padre Márcio, que pence dinheiro. Então, por obediência e em comunhão com as instâncias responsáveis, achamos por bem fechar o santuário no domingo, dia 1º até dia 15. Então, tanto a parte superior quanto a parte inferior estará fechada. Quem vier, vai ver só o santuário e este ano vai poder ver pelo menos a mãe no obelisco, lá em cima, está do alto, a mãe abadista no obelisco, lá em cima. Mas não haverá nenhuma presença religiosa junto ao povo durante as celebrações. Teremos mais um ano, pelo segundo ano consecutivo, a festa somente online, a mãe que vai visitar o seu lar. Do dia 1º ao dia 15, todos os dias, teremos uma programação vasta, mas sempre encerrando com a missa às 7 horas da noite. A partir do dia 6 de agosto, teremos o quê? Nossa Senhora, que vai estar virtualmente conectada com vocês. Vocês podem fazer visita e mais virtualmente. Teremos várias orações. Adoração do Santíssimo. Teremos momento mariano, reza do terço, o programa orando por você e encerrando sempre do dia 1º ao dia 15, com um padre da nossa diocese que vem celebrar a missa online. E do dia 6 até dia 15, vai ter missa 10 da manhã, que eu celebro, e à noite o padre visitante. Hoje, essa é a programação online, que vocês devem divulgar e aceitar a convidiência. O povo está sofrido? Está sim. Hoje pela manhã, quando chegou aqui a Romaria dos, como é que chama? Do paizinho, né? Nós aqui beijamos, dois anos sem festa. O povo humilde quer saciar a fome, de sede, de ver Deus. Mas, vamos ser obedientes, né? Por isso, não pensem vocês que eu estou feliz. Estou triste e ainda tenho que estar rezando e alegrando o povo e levando esperança. A minha missão é maior, levar esperança, levar a fé, levar a mensagem para o povo. Então, eu peço, reze por nós, pela equipe que vai estar aqui presente, organizando, pela equipe da liturgia, por aqueles que vão estar conectados com vocês, nesses 15 dias, em que o santuário vai estar fechado. E diante disso, dois anos consecutivos, nós sabemos que Romaria é uma cidade pequena, três mil habitantes, o santuário é o coração de Romaria, é a pupila de Romaria. E com isso, nossos recursos estão cada dia pior, porque a entrada é pouca e a saída é grande. Nós estamos promovendo o segundo leilão virtual e também presencial de Enlovô Abadia. O leilão de gado, de equíneos e também de grãos. Como eu fiquei triste ontem? Eu até parei e fotografei também. Vindo aqui de Berlândia para cá, a neve queimou aquele monte de café. Triste, né? Muito triste. Mas, respeitar a vontade de Deus, meditar. O que Deus quer falar conosco, diante de tantas tragédias, né? Que tem a natureza humana. E eu pensei, tantas pessoas solidárias. E eu peço humildemente, quem puder nos ajudar. Ah, eu tenho uma fazenda, eu tenho um amigo que planta café. Então, como um bom cristão, eu posso partilhar e ajudar o santuário a ganhar um, dois, três, quatro sacos de café. Se você tem cinco amigos, seis amigos, planta café, pede para a gente, nos ajude. Além de você poder doar, também ajude nós. Esse leilão será fundamental para manter o santuário até ano que vem, na festa que Deus quiser. Todos os funcionários estão trabalhando conosco. E por isso, vamos manter a evangelização, a ajuda. Como tem pessoas precisando de cesta básica em Romaria. Esse dia recebi quase 30 cestas, estou indo embora tudo. Porque me pedi cesta básica aqui no santuário. É dez, cinco, vinte. São várias cestas que a gente distribui aqui, quase semanalmente. E por isso, o santuário, além de manutenção, de evangelizar funcionários, também tem um trabalho social importantíssimo. Então, a sua ajuda é um gesto de partilha para conosco. Nós contamos com vocês. A Mãe Abadia conta com o apoio de todos aqui presentes. Aqueles que estão assistindo, estão conosco conectados. Vem partilhar conosco e anuncio o leilão de bovinos e equíneos, dia 15 de agosto, no Sindicato Rural de Monte Carmelo, presencial e também online. Agradecemos carinhosamente quem nos doou as flores esta semana, né? Nossa gratidão a Liliane Souto, Rejane Dias, Luzia Dianin, seu aniversário, por isso dou, né Luzia? Em que comemora o seu aniversário esta semana. Então, doar as flores para nós é enfeite a Mãe Abadia. Essa semana, temos amanhã o terço, quarta-feira a missa, sexta-feira a missa e sábado. Encerrando aqui, temos missa 10 da manhã, 2 da tarde, 4 horas e 7 da noite. Isso agendando. Então, quem está conectado conosco e aqueles que ligarem, vem participar da última missa até do dia 15, presencial, sábado, 10 da manhã, 2 horas, 4 horas e 7 da noite. Domingo, já vai estar fechado o santuário. Sábado, até meia-noite, meia-noite vai estar aberto ali em cima. Meia-noite em ponto, vamos fechar o santuário. Vamos abrir dia 15, meia-noite. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Abadia, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.